Que legal isso aqui, e a Marília vai ser a responsável por dar esse dinamismo, né Marília? Conta pra gente como é que vai ser isso. Então, respeitando essa ideia, esse conceito novo de museu que a Valdirene já discorreu aí pra gente, a gente elaborou todo um mobiliário com linhas contemporâneas, mas com detalhes que remetessem à arquitetura antiga, em termos de cores, valorizando aquele piso muito bonito, que é o ladrinho hidráulico, embora ele não seja o original, mas é um piso que enche as nossas vistas, né? E essa ideia da interatividade, da fruição do espaço, da efemeridade também do contemporâneo, então tudo isso foi pensado de acordo com o mobiliário. O mobiliário não é fixo, ele pode ser movimentado, pode ser utilizado tanto no espaço multiuso, que seria o espaço galeria, quanto no espaço do museu em si. Então, isso tudo de acordo com os temas que vão serem, eles serão alternados durante todo o ano, talvez umas quatro exposições por ano, a gente ainda não sabe isso bem ao certo. Esse mobiliário vai se readequando e ele vai valorizando as peças. Ele é de cor neutra, né? Então, as peças vão ser bem destacadas. A iluminação é uma iluminação LED econômica, vai dar foco, vai dar mais vida aos quadros. Ela reproduz bem a cor dos quadros, melhor do que a iluminação fluorescente. E o dinheiro que a gente está utilizando vem do fundo do patrimônio também, que é um trabalho já feito pelo Lucas há muitos anos, e que o município tem uma boa pontuação, a melhor aqui da nossa região. Então, a gente está... Esse dinheiro vai para o patrimônio e volta para o fundo e vai tendo essa reciclagem. Muito bacana. Agora, eu quero perguntar para o músico, para o Túlio Costa, como é que ele vê? Porque todo esse ambiente é um ambiente da arte. E a arte, no final, é uma só, né, Túlio? Você é música, ele é artista plástico, alguém é escultor e assim por diante. É verdade, não só essa questão da junção da música, que é mais uma linguagem das artes, é a questão da oportunidade do museu, que paraíso ganha mais uma sala. Isso é muito importante, nós temos uma carência muito grande com relação às salas de apresentação. O museu, ele vai contar com um palco, um palco móvel, que vai abrigar todos, de repente, pequenos concertos, música de alto nível, e acho esse museu, ele funciona se adequando à arte, e não ao contrário, não a arte se adequa ao museu, né? Ele trabalha para o contexto que vai ser apresentado. E eu posso muito bem linkar, de repente, uma exposição de telas belíssimas, quanto a do Varré, com um grupo de dança, com um balé, com, de repente, um grupo de câmara. Isso é super importante, sem contar com os saraus que podem acontecer com os nossos artistas. Ganhar essa sala a mais de apresentação é, sem dúvida, importantíssimo. E estou muito feliz de ter essa oportunidade de dividir isso com todos vocês. Vitório, telas maravilhosas, nós estamos mostrando aqui as imagens, o teu trabalho é incrível. Eu tenho certeza que a população, não só de Paraíso, como de toda a região, vai apreciar. E que bom que a tua arte vai inaugurar esse novo projeto. Não, como disse, não gosto mais de falar da minha obra, não, isso não. Mas a minha ideia de arte está, o principal é que estamos, onde vamos, é coisa que fazemos, como disse? Fazemos. Fazemos. Olha, nós temos um grande músico aqui, talvez você já tenha ouvido falar, Milton Nascimento. Ele diz o seguinte, o artista vai onde o povo está. É interessante que ele está um pouco surpreendido, que o primeiro contato que ele teve foi no Nordeste, no Ceará. E que tem uma diversidade muito grande cultural no Brasil. E quando ele chega a Minas Gerais, ele tem uma identidade muito forte. É como se ele estivesse em casa. Porque talvez nós não sentimos, mas os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa estrutura familiar é muito próxima. Então, ele tem, assim, um susto até, né? Porque ele conheceu um Brasil e agora ele está se deparando com outro Brasil. Bom, tá aí. Olha, encerrando essa matéria, é muito gostoso bater esse papo aqui. Sinira, parabéns pela iniciativa. Túlio, parabéns também. Marília, felicidades lá. E eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, porque um trabalho em conjunto com esse, com a Valdirene, não tem como, né? Ah, sem dúvida. E também o Vitório, né? Parabéns. E agora a Valdirene fala um pouquinho dessa coisa maravilhosa. É. O Vitório começa seu trabalho em 2001. E desde então, ele tem um estudo contínuo. Tanto do trabalho exaustivo de desenhar, como na busca de materiais. É muito importante se alentar que essas tintas que vocês estão vendo aqui, todo esse recurso técnico, não é uma coisa desproposital. Desde as tintas da produção, né? Até os efeitos, eles têm uma espontaneidade previamente, né? Intuída. Aquilo que se vê como um jorro, na verdade, é premeditado. Este quadro, ele é muito importante. Por quê? Porque o Vitório começa, na verdade, com uma série em lenho. Se trabalhava muito com a base em lenho. Posteriormente, ele traz uma série que é o Black and White e o Blue, né? E o Big Bang. Que o Big Bang é como se tivesse uma convivência com esta nova fase dele, que é a explosão, né? A criação do universo. E este quadro vem retratar o princípio, né? Então, é possível você ver as figuras mitológicas aqui presentes como um início. E eu acho que é muito simbólico esse trabalho que ele fez especialmente... Não digo para nós, mas eu acho que tem uma sincronicidade, né? Entre o nosso princípio e com este momento dele, que é trazer o princípio, a criação, o resgate da origem humana, né? O resgate também da arte e dos elementos estéticos que estão perdidos em detrimento do ornamental. Então, esse quadro, ele tem, assim, múltiplos valores. Para nós, enquanto nosso princípio aqui, nessa empreitada do museu e do novo espaço-galeria. Para ele, enquanto uma releitura da própria técnica, da sua própria arte, do seu elemento estético, aonde a abstração, né? Ela acaba tendo uma figuração que nos remete à nossa origem individual. Então, ela traz muito subjetivo, ela nos toca, né? E eu espero que a gente seja feliz em nosso princípio. Eu tenho certeza que... Feliz. E você quer ver tudo isso aí de perto? Olha, fique atento. Comecinho do ano, no máximo até março. Vem ver isso aqui de perto. Um abraço a todos.